Tá aqui os dois, acho que a esquerda é minha, acho que a esquerda é minha, acho que a esquerda é minha ainda, relaxa. Que isso? Eu tenho que respeitar a porra, é 20 anos, 20 anos da minha vida, eu reprovei faculdade, eu fiz tudo, viajei esse Brasil enorme, de encabelou, pode jogar campeonato porra. Não, é F Jackson, cagou pra nós. Tchau, tchau.